Antes de começar o vídeo, participe da nossa pesquisa de opinião. Qual é a sua baladinha preferida do Blackpink? Stay, Hope Not, or You Never Know? Escreva suas opiniões nos comentários. E no vídeo de notícias de hoje, você vai ficar sabendo. Lisa do Blackpink está curada daquela doença que começa com C e termina com 19. Logo, os fãs já podem ficar tranquilos, pois está tudo bem. Novos teasers para Snowdrop foram divulgados e elas vão te deixar mais curiosos e ansiosos ainda para assistir o drama. Que entra agora em contagem regressiva. E por falar em Snowdrop, você também vai entender o que alguns coreanos fizeram recentemente contra o drama. E vamos falar também da Somi e da Taeyeon dançando La Lisa. E de membro do novo grupo Ivy falando sobre a Jenny. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Depois de alguns dias aflitos, agora os fãs do Blackpink podem comemorar, pois a Lisa está recuperada daquela doença. Em 4 de dezembro, a YG Entertainment anunciou que a Lisa havia se recuperado completamente daquela doença que começa com C e termina com 19. E ela encerrou a quarentena após 10 dias de infecção. A agência do grupo explicou, abre aspas, Lisa, que vem recebendo tratamento em casa há algum tempo, foi retirada do auto isolamento hoje às 12 horas, 4 de dezembro. Com base no julgamento clínico das autoridades de saúde, a Lisa não apresenta mais risco de propagação da infecção. E eles também acrescentaram no relatório divulgado que mais de uma semana se passou desde que Edisoo, Rosé e Jenny completaram seu ciclo vacinal. Elas foram classificadas como alvo de monitoramento ativo que não precisaram entrar em quarentena. No entanto, elas três têm imunizado as atividades externas, além de compromissos agendados que são inevitáveis por fins de trabalho. Enfim, por último, eles acrescentaram que eles gostariam de agradecer os fãs pela preocupação que eles tiveram com as membros. Porém, como já foi avisado, todos já estão bem. E eles também agradeceram os profissionais da área médica que estão trabalhando duro para lutar contra a doença. Por favor, apoiem o Blackpink que voltará com uma aparência saudável. Em outras palavras, a empresa informou que a Lisa já está curada e que todo mundo continua mantendo todos os cuidados necessários. E que o Blackpink vai voltar à mídia mais saudável. Claro, eles também informaram que todas as quatro já estão vacinadas e que já passou mais de uma semana que tomaram a segunda dose da vacina. A gente foi pego de surpresa quando anunciou que a Lisa ficou doente, mas desde o início, todas as pessoas próximas a ela avisaram que ela estava muito bem e que não precisava se preocupar tanto. A Jisoo, que é uma das pessoas mais próximas a Lisa, também falou sobre isso e falou que a Lisa estava saudável. Agora, todas as quatro vão continuar tomando todos os cuidados necessários, porque ainda assim elas têm compromissos que são inevitáveis. E outro ponto que eu quero destacar aqui é a vacinação. Vocês viram a importância de se vacinar, né pessoal? Todas as quatro estão devidamente vacinadas e isso evitou que a Lisa desenvolvesse o lado mais crítico da doença. Então, se você ainda não se vacinou ou conhece alguém que não se vacinou, corre lá, vai falar com essa pessoa ou procurar maiores informações nas autoridades responsáveis por isso. É muito importante se vacinar. E por falar em Lisa, ela já até atualizou seu Instagram com novas fotos belíssimas. E claro que eu também não poderia deixar de falar do desfile que ela participou antes de se contaminar com a doença, né? Ela participou do Wama Summer de 2022. Inclusive, ela tá incrível na passarela. E esse, inclusive, é o debut da Lisa na runway. Ela está um luxo. Tá linda. Tá arrasando. Tá maravilhosa. O próximo drama da JTBC, o Snowdrop, divulgou as primeiras versões estáticas dos personagens de Jang Hae-in e da Jisoo. Ao contrário dos momentos doces e alegres revelados nos teasers anteriores, nas últimas fotos, Yong-no aparece um tanto surpresa e em pânico. Na foto, ela é abraçada por Su-ho, embora estejam se vendo pela primeira vez. O contexto do primeiro encontro do casal ainda não foi revelado, mas esses cortes que foram divulgados são suficientes para deixar a gente mais animado com a transmissão oficial de Snowdrop, que a gente quer saber mais o que aconteceu, como eles se conhecem e tudo mais. A gente tá muito ansioso para assistir esse drama, né? E por falarmos em Snowdrop e nessa ansiedade em assistir o drama, no Brasil ainda não se tem uma data confirmada para a transmissão. E na verdade, pessoal, ainda não se sabe em qual plataforma ele vai ser transmitido. Oficialmente, sabemos que Snowdrop vai ser transmitido na Disney Plus em alguns países, mas no Brasil, quando pressionados, as redes sociais do Disney Plus Brasil apenas responderam. Abre aspas. Olá, ainda não temos nenhuma previsão para o lançamento de Snowdrop, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais. Para saber mais, consultem esse site aí deles. Tem um dia mágico. É sério isso, Disney? O drama vai ter sua estreia agora dia 18 de dezembro e até agora nenhuma confirmação para o Brasil? E ainda desejam que a gente tenha um dia mágico? É sério isso? Como é que eu vou ter um dia mágico sem Snowdrop? Bom, até o momento da edição desse vídeo não teve nenhuma confirmação ou nenhuma indicação de que o drama vai vir para o Brasil. O que a gente pode fazer é esperar ou, se não vir, a gente tem outros métodos para assistir, né, pessoal? E para piorar ainda mais o clima do vídeo, tem gente que ainda está enganada e acreditando naquela fake news sobre que Snowdrop vai distorcer a história da Coreia do Sul, que já foi desmentido por todo mundo do elenco. A fã base da Adisoo no Vietnã, a Adisoo Only, planejou criar lindos anúncios digitais para poder promover Snowdrop em uma estação de metrô em Seul, lá na Coreia do Sul. Um total aí de 30 telas, uma parada bem cara e é uma escala de produção e de promoção enorme. E isso, pessoal, é muito comum promover alguma coisa lá no país colocando as propagandas em metrô, é super normal, acontece sempre. No entanto, parece que os planos promocionais incomodaram alguns cidadãos coreanos. Como muitos sabem, Snowdrop enfrentou muitas críticas após supostamente vazarem a sinopse do drama ao longo de 2021, o que eu já expliquei aqui no canal. Muitos coreanos são contra o drama, pois sentem que, potencialmente, o drama pode distorcer o retrato da história do país. Os coreanos alegam também que o assunto é muito sensível sobre o movimento democrático, os distúrbios, bem, essa questão toda de espião norte-coreano, que muitos acham que não deve ser romantizado e tudo mais. Porém, pessoal, como eu falei anteriormente e vou destacar novamente, os roteiristas e a emissora já desmentiram tudo isso. Mas a galera insiste em acreditar e a polêmica foi solta. Embora a JTBC já tenha emitido uma nota afirmando que tudo foi distorcido, parece que os coreanos não acreditaram nessa e continuam ainda achando que o drama pode ser perigoso. Muita gente viu a notícia dos anúncios e estão pensando em entrar com a ação civil para retirá-los. Ou se já não fizeram, né? As queixas civis podem fazer com que o governo investigue o assunto para ordenar a retirada dos anúncios. Anteriormente, os fãs tiveram seus eventos cancelados ou os anúncios foram retirados devido a essas numerosas reclamações sobre o Snowdrop. E devido a essas ações dos coreanos, a fã base da D'Sou no Vietnã anunciou que desde então, seus planos para os anúncios seriam adiados indefinitivamente. Depois de apenas alguns dias que as propagandas foram colocadas nos metrôs. E ao que tudo indica, eles colocaram os anúncios no dia 25 de novembro e que durou apenas o dia 29 de novembro, que foi a data que eles anunciaram o adiamento. Uma pessoa que ficou bastante incomodada com as propagandas acabou escrevendo uma reclamação no site de comunidade das propagandas. E o responsável pelo site decidiu responder a reclamação. Ele afirma que os anúncios em si não contém nenhuma informação que possa ser considerada uma distorção da história. E portanto, não poderiam fazer nada a respeito. Durante o programa de variedade coreano, Amazing Star Today, a Sobi e a Taeyeon, que é solista e membro do grupo Girl Generation, acabaram dançando La Lisa. O novo single do debut solo da Lisa. Confere aí um trechinho. E também teve a integrante do grupo feminino Ivy, que inclusive acabou de debutar. A membro do grupo revelou em um encontro dos fãs que ela quer ser como a Jenny. Não apenas como cantora, mas tem a personalidade da Jenny, sabe? Ser legal com todo mundo e várias outras características que a Jenny tem. Você já deve ter ouvido essa música do Blackpink. E também já deve ter ouvido por aí que essa música tem duplo sentido e que é pra maiores de 18 anos. Mas a própria compositora da música revelou a verdade por detrás dessas histórias. E pra saber o que ela falou, é só assistir o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação. Vai lá que eu te conto o melhor sobre essa história. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.